Apressado, Natália. Detalhe, né? É o quinto filho dessa mulher. O SAMU foi chamado, né? Pra atender essa ocorrência, pra levar a mulher pro hospital. Só que chegando lá, a criança já tava praticamente nascendo. Eles tiveram que agir rápido, principalmente porque o cordão umbilical da criança tava enrolado no pescoço. Ela tava bem roxinha, sem conseguir respirar. Então, a equipe conseguiu fazer uma manobra pra que essa criança voltasse, né? Esse cordão também fosse logo retirado. E aí ela foi levada para uma unidade avançada, que tem médico do SAMU. Em seguida, mamãe e bebê foram para o hospital e passam muito bem. Terminou tudo com um final feliz. Natália, apesar da criança apressadinha.